Acho que com flash mesmo, né? Os cachorros já começaram tudo latir Eu quando vi, ele estava acelerando muito lá na frente Olha o marrom também, a menina Olha lá, a Marcia ficou deitada O Lucas também com a mão na cabeça deitada Falei, é roubo, que não pode Quando eu vi a Marcia lá e o Lucas deitado